Meninas, tal que essa carne aqui é uma carne de panela e eu tô querendo comer frita, e eu tô sem carne pra fritar, eu pensei, vou picar pequenininha e vou fritar elas, aí eu tirei minhas panelas de barrojo pra jogo, ó, vou fazer a carne aqui, nessa aqui é um pouquinho maior, e nessa aqui eu vou fazer um arrozinho pra gente, vou fazer uma salada. Em nome de Jesus vai dar certo, eu vou temperar ela só com alho e sal, e bora começar que eu vou mostrar pra vocês como que vai ser o nosso almoço hoje, vamos ver o que que vai dar esse almoço, hein, porque vai ser no improviso daquele jeito, e é só pra nós duas, então eu acho que vai ser prático e vai ser fácil de fazer. Já coloquei a minha panelinha pra dar uma aquecida, e agora eu vou pôr aqui um pouquinho de banha, porque eu quero... O que é de banho, né? Banho de porco, vida. Ai, eca. A Aninha tá aqui comigo, olha a Aninha falando eca pra banho de porco. Ei, Aninha. Eu não gosto nem banho de porco, gente. O alhozinho começou a fritar, meninas, ó, e aí eu não vou deixar ele fritar pra ficar bem dourado, não, já vou colocar a carne aqui, ó, pra ela ir dando uma fritadinha junto com esse alho, ó. Vocês tão ouvindo o barulhinho? É a boca desse fogão, gente, essa boca tá tão ruim, meu Deus do céu. Pronto. Agora eu vou mexer aqui, eu vou deixar ela ir selando, pra depois eu vim virando. Quando eu for virar, eu mostro pra vocês. Nessa panela aqui, ó, eu vou fazer um arroz, e aí enquanto a minha carne vai fritar ali, eu coloquei a panela do arroz aqui pra frente, pra gente refogar a alho, pra poder preparar o nosso arrozinho, né? A banha já tá derretida, eu vou colocar o alho agora. E eu coloquei o alho socadinho no pilão, tá? Pronto, pro meu arroz vai ser só alho e sal. Alhozinho refogando, ó, já vou pôr o arroz pra refogar junto, pra não deixar queimar. Eu não gosto quando queima o alho, porque eu sinto que o arroz não fica bonito, fica com a cor, sei lá, não fica branquinho, né? E eu gosto do arroz mais branquinho. Agora eu vou só refogar esse arroz junto com o alho, e vou acertar já o sal dele aqui, vou pôr sal nele. Vou colocar aqui um salzinho, ó, dar uma misturada com a chapelea mesmo, que eu tô aqui. Agora é só ir dando uma refogadinha e ficar de olho pra não queimar o arroz. Essas panelas estão bem quentas, né? Então você tem que vigiar, porque depois que esquenta pra queimar é rapidão. Tô adiantando o almoço e, gente, eu tava aqui pensando que quanto tempo tem que eu não usava minhas panelinhas, devido à correria mesmo, né? Do dia a dia, eu tava tão corrida, trabalhando, trabalhando, e eu acabava não usando, porque pra usar ela, toda vez que eu vou usar, eu tenho que lavar com sabão, ferver uma água, deixar bem fervida a água, pra depois esfriar, aí sim eu posso usar ela normalmente, senão a comida fica com gosto de barro, né? E quanto mais você usa, mais elas vão curando. E aí toda vez que eu vou usar, eu tenho que fazer esse processo, e aí na correria eu não tava mais usando. E gente, pensa que eu tava com saudade de usar essas panelas, vocês acreditam? Uhum, morrendo de saudade. Aí meu marido fala assim, amor, compra um fogão de vidro, fica chique. Onde que eu vou enfiar minhas panelas? Não pode ir no fogão de vidro. Elas esquentam muito até aqui, ó, tá super quente. Elas esquentam demais. Aí pensando em fogão de vidro, eu ia parar de usar de vez, né? E eu sou apaixonada nessas panelas, olha que coisa mais linda do mundo, que é elas em cima do fogão. A carninha começou, sei lá, lá embaixo, ó. Eu vou dar aqui uma viradinha. Não é bom ficar mexendo muito, porque quanto mais você mexe, mais água solta, sabe, amigas? Aí não é bom. Aí agora eu vou dar uma viradinha. Olha, já tá um cheirinho tão gostoso de alho. Aí agora sim eu vou colocar o sal nela, né? Deixa eu pôr o salzinho. Aqui, amigas, ó. Vou pôr um salzinho aqui. Vou dar uma misturadinha pro sal pegar em tudo, né? E olha que coisa mais linda. Gente, eu tô tão apaixonada de essa panela, meu Deus. Eu tava morrendo de saudade de usar elas. Morrendo mesmo. Ó. E agora eu vou deixar fechadinha. Pra ela ir fritando. E depois a gente vai pingando a aguinha pra ir fritando e cozinhando, né? Como o arroz já tá bem fritinho, ó. Eu vou pôr a aguinha. Só até cobrir. E vou trocar de fogo, porque esse fogo tá fazendo barulho, tá vendo? Eu vou pular na boca lá de trás, que cozinha melhor. Aí pronto, amigas. Não tem segredo. É só ficar de olho pra não queimar, porque minha filha do céu, essas panelas cozinhas rapidão, ó. Já salguei, né? Coloquei o salzinho aqui. Salguei não, né? Coloquei sal. Vou pôr a tampinha e vou pular no fogo lá embaixo, em fogo baixo, pra esperar ele cozinhar. Não tem segredo. Acabei de preparar uma saladinha, ó, de coentro. Coentro não, como é? Repolho. Tomatinho verde, ó. E cebolinha. Eu tô sem coentro. Mas enfim, vai ser esse. Aí o almoço vai ser esse. A carninha que tá cozinhando. E o arroz também. Aí eu vou ver se eu faço um suco pra gente. A carne tá aqui, amiga, secando a água, ó. Tá vendo? Tá escorrendo, tá soltando bastante água. Ainda não coloquei nada de água, tá? É dela. O arroz, ele já ficou pronto. Eu tirei a tampa, senão ele continua cozinhando e aí ele pode queimar, né? Aí eu já desliguei. Porque agora ele finaliza a rapinha do fundo, ó, só assim. Eu vou finalizar o arroz com alho granulado. Ficou uma delícia no arroz. Teste em fazer assim. Não tem segredo nenhum, amigas, ó. É só você vir colocando aqui em cima e pronto. Ó. Fica lindo e fica muito gostoso. Almocinho pronto, ó. Saladinha. A carne ficou desse jeito, minha gente. Eu ia colocar a cebola em cima, mas eu preferi não colocar. Porque tá só eu e a gente não comer cebola, né? Ia ser só pra dar um charme. Aí eu decidi não colocar. Mas, ó, já desliguei e tá só finalizando agora. Um suquinho de manga que eu já fiz. E o arrozinho ficou desse jeito. Olha que delícia. Agora a gente vai comer. Tem um cheiro tão gostoso, sabe, gente? Eu já olhei a carne, já cozinhou bem. Ela tá bem molinha. Tava cozida e frita. Tá uma delícia. Vamos comer, né? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha, eu toda descabelada abrindo vídeo com vocês. Já é pós-almoço por aqui. Filmei o almoço pra vocês. Vocês viram aí. E busquei a Ana na escola. E agora eu já vi lavar meus tapetes. Tô com um montão de tapete pra lavar. E resolvi lavar logo. Antes que peixe a coragem, né? Então é isso. Vou mostrando pra vocês como vai ser o nosso dia. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Gente, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like e deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos, que eu vou adorar saber. É hora que a gente vai aproveitar e lavar o tapete. Como que é, vida? A gente vai aproveitar e lavar o tapete. Eu já puxei a mangueira e eu vou ajudar a mamãe. Bora? Bora, Rondin? Bora aqui? Bora lá? Bora. Olha a situação dos meus tapetes, minha gente. Tudo sujo. Aqui tem três. Olha esse aqui, ó. Deixa eu falar com ele. Ele estava na sala, mas o TomTom suja... Ó, gente, esse aqui são os gudões da minha pelúcia que o Antônio já rasgou e estragou. Que estava no chão, eu não vi ele, né, mãe? Uhum. Ó, vou deixar bem aqui. Aí tem esse tapete aqui, tem esse menor que é marrom e lá embaixo tem outro marrom, tá vendo? Vou abrir tudo aqui e vou mostrando pra vocês. Ó, gente, gente, esse aqui é o marrom escuro e esse aqui é o marrom claro. E esse aqui é o preto com preto escuro, com preto, com branco, de vela e várias coisas. São assim. E é isso. Bora lá? Bora. Eu vou aproveitar pra lavar agora que são 11h20 porque, ó, o sol ainda tá ali, ó. Aí daqui a pouco o sol toma conta da área, a gente não vai aguentar lavar, né? Aí vai ser agora. Ó, gente, o carro tá ali porque a gente vai aproveitar lavar aqui. Bora. Bora cuidar? Bora! 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 Vou mostrar pra vocês, ó. Já lavar o outro. Vai nesse tipo de técnicado, né? Eu tô chorando. Eu acho que vocês viram. Eles são grandão. Aí, eles vão ver um pouco. Ah, eles vão ver essa roupa aí depois, porque eu vou esperar escorrer um pouco a água. Daqui a 2h, meu bem, a gente tem coisa assim. E aí sim, eu vou lavar a água. E lá, eu vou lavar tudo assim. Tá, ó. Agora, eu vou esperar esse carro, porque eles ficam muito pegados. Aí, depois eu vou levar. Estendo e a gente volta pra lavar a área. Vou mostrar pra vocês, ó. A gente já lavou o tamanho desses tapetes, minha gente. Nem cabe no ângulo todo. Deixa eu diminuir o ângulo pra vocês verem, ó. Eles são grandão. Aí, o que que vai acontecer? A gente já raspou aqui com o rodo. Ali eu só vou varrer depois, porque... Vou esperar escorrer um pouco a água. Daqui a umas 2h eu venho estendo eles. E aí sim, eu vou lavar a área. E lavo tudo ali, ó. Porque não dá pra eu lavar tudo assim. Gente, eu tô com as costas doendo, mas eu vou ter lima nessa. Tá bom, vida. E é isso, ó. Tá limpinho. Agora é só esperar escorrer a água, porque eles ficam muito pesados. Aí, depois eu levanto, estendo e a gente volta pra lavar a área. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha só que gracinha que ficou o bolo, ó. Tirei o flash pra vocês verem. Só faltou um granulado pra gente pôr aqui em cima, ó. Vou deixar esfriar e quando a Ana acordar eu corto o bolo pra mostrar pra vocês. Amigas, olha só. Olha que lindo esse bolo de cenoura. Finalmente consegui um bolo de cenoura fofinho, né? Mas eu só consegui assim de massa pronta. O bolo de cenoura mesmo, de cenoura, sabe? Não consigo deixar ele assim. Sempre fica mais molhado e eu não gosto. E eu queria que ficasse assim, ó. Acertei. Do jeitinho que eu queria. Amei. Vou dar esse pedacinho que a Ana ia comer agora. Olha que delícia que ficou. Amigas, hoje eu lavei meu cabelo, ó. Vou mostrar pra vocês. Hoje eu usei o Champine. Ele tá já acabando, ó. Que é um shampoo esfoliante maravilhoso. Pra quem tem raiz oleosa, isso aqui é vida. Eu uso uma vez na semana. E usei a receitinha milagrosa pós-química. Fiz química? Não fiz. Mas ela é uma reconstrução potente. E aí eu senti que meu cabelo tava precisando. Resolvi apostar nela. E deu certo. Meu cabelo tá bem... bem desmaiado mesmo. E os dados de hoje foi esse aqui. Tchau.